Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, hoje eu venho trazendo pra vocês mais uma vez essa combinação de cores que é uma lindeza, né, gente? Essa combinação de cores aqui eu tava produzindo ela enquanto eu lancei uma promoção tanto de jogo de banheiro quanto de par de tapetes e eu acabei vendendo praticamente tudo o que tava no meu estoque, né? E esse daqui que tava ainda em produção também, a cliente já pediu ali pra reservar pra ela, já fez o Pix e aí eu já fui, terminei ele, agora eu tô fazendo aqui o vlog de produção pra vocês e vou fazer um embalo e fala pra vocês também, pra gente poder conversar e bater um papo sobre como que é, como que eu fiz essa minha venda, né? E aí eu vou tá entregando esse daqui pra minha cliente então o pedido dela foi um pedido bem grande, incluindo esse jogo de banheiro aqui, né, gente? Essa combinação não é novidade aqui no canal, mas é uma combinação muito linda que vocês sabem aí, vocês conhecem, né? Eu tirei de inspiração lá do canal da Dani Santos um beijo, linda Dani Santos por ter deixado aí essa maravilhosa combinação de cores aí pra mim que tem sido aqui um sucesso pra mim essa combinação de cores tanto nessa cor berinjela que aqui é berinjela cru e lilás que eu utilizei inclusive eu coloquei aqui minhas perulazinhas lilás quanto também em outras cores, né? Vocês viram aí que eu fiz com vermelho, com goiaba, com telha e café com leite eu fiz também um verde bandeira que ficou lindo, com verde limão que também já foi vendido e eu vou conversar com vocês sobre isso lá no meu embalo e fala, tá bom, gente? Então hoje é só mesmo pra dar essa mostradinha aqui pra essa combinação falar pra vocês, né, o meu jogo de banheiro aqui é o jogo de banheiro Raimunda vocês podem ver, diferenciar aqui, ó pelo bico e pelas mudanças aqui de cores que vocês estão vendo aí que tem aquele detalhezinho, né? Eu fiz quatro carreiras aqui no cru uma no berinjela uma no lilás uma no berinjela duas no cru minha carreira fechada no berinjela e as minhas três carreirinhas de bico também no berinjela e ficou super linda essa combinação de cores pra quem viu o vlog da semana o vlog de produção da semana viu que eu tava fazendo dois desses nessa mesma cor porém faltando pouco ali, né, pra finalizar faltando mesmo a carreirinha do bico acabou o meu berinjela então eu fiquei só com esse aqui mesmo que é o que já tá vendido e aí eu vou tá fazendo comprinhas de novo e vou comprar outro dessa mesma marca dessa mesma cor na mesma loja, né se tudo der certo pra poder finalizar o outro e deixar ele no meu estoque porque essa cor foi a cor que vendeu mais rápido aqui no meu ateliê tá bom, gente? então, gente é isso aí que eu queria mostrar pra vocês pra não passar em branco esse daqui porque já é uma combinação que já tem aí no canal mas eu queria mesmo trazer pra vocês então por isso o vídeo de hoje vai ser bem curtinho tá bom? fiquem aí todos com Deus um beijão enorme pra vocês e não esqueçam de deixar aquele gostei se inscrever se não é inscrito que a gente tá rumo aí aos mil inscritos e compartilhar com uma amiga que gosta desse tipo de produção ou que tá procurando aí uma combinação de cor também tá bom, gente? um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo tchau! tchau!